O instrutor é o Jeff Rodolfo Pereira da Silva, eu vou pedir que o Jeff se apresente, assim a gente ganha um pouquinho de tempo, então eu vou passar diretamente a palavra para o meu amigo Jeff e volto depois na sessão de perguntas e respostas. Jeff, acho que agora você já pode compartilhar a sua tela e aí eu te digo se a gente já está vendo aqui. Tá certo. Bom, eu sou o Jeff Rodolfo, eu estou apresentando um slide com todos os meus contatos, alguns links bastante interessantes para serem visitados, e eu espero que vocês registrem esses endereços. Tem o Skype meu, meu Facebook, que fica aí à disposição de quem quiser me adicionar, meu telefone celular também, assim como o meu e-mail. Então, pessoal, vamos iniciar o nosso treinamento. A gente está falando de um processamento de imagens geradas com VANT. Então eu me vi aqui, acho que como primeira iniciativa, está mostrando um pouco de tudo que é possível estar fazendo com imagens de VANT ou até imagens não utilizadas com VANT. Essa tela aqui é uma pesquisa que eu faço aqui no Google, onde eu coloco aqui a Fotoscam Mapping, e ele vai estar me apresentando uma coleção enorme de aplicações que podem estar sendo feitas com a utilização de VANT. que vai desde o mapeamento até a reconstrução de edificações, objetos para publicidade. Aqui nós temos uma edificação totalmente reconstruída em 3D, através de obtenção de imagens aérea. Aqui a gente tem uma árvore. Então a aplicação praticamente é ilimitada, uma vez que de posse de uma câmera e de um bom programa para fazer o processamento dos dados, a gente pode estar gerando um modelo 3D de qualquer objeto. Vamos mais um pouco aqui das imagens, com todas as suas possibilidades. Aqui um detalhe típico de um mapeamento, um voo para mapeamento, a trilha que é feita, que o drone tem que fazer para depois gerar o modelo. Aqui a foto RGB e aqui o modelo digital de elevação. Da mesma forma que podemos, existe muita dúvida também com relação ao tipo de câmera que você necessariamente precisa utilizar para alguns trabalhos. Todas as câmeras são possíveis de ser utilizadas para fazer algumas aplicações. Isso aqui mesmo mostra uma GoPro, está gerando uma nuvem de ponto de uma determinada região e que pode depois perfeitamente ser processada. Você não vai usar uma GoPro para fazer um mapeamento de uma área de interesse. Mas para alguns casos, né, e o plano está mostrando de forma muito abrangente tudo o que é possível fazer quando a gente se interessa por essa questão de processamento de imagens. mais um pouco aqui de demonstração. Então, essa tela aqui que eu apresentei, ela trata especificamente de mapeamentos em geral. Aí eu fiz uma outra consulta, que é sobre modelagens de objetos. Muito usado na Europa em questões de arqueologia, tá, questões de publicidade, tá, reconstrução facial. Isso aqui serve para diversas áreas, tanto de criminalística, quanto área de história em geral. Tá, aqui temos obras, esculturas, né, modeladas em 3D. Aqui um atípico voo, né, para o imaginamento, demonstrando a capacidade que esses programas hoje têm de estar obtendo imagem, seja qual for a circunstância, e estar entregando um produto final de altíssima qualidade. Aqui mais alguns objetos. Aqui um detalhe de uma montanha, um morrinho que foi levantado, e que a partir deste levantamento é possível calcular o volume disso daqui. Isso tem inúmeras aplicações na parte da engenharia. Criação de modelos de pessoas, que pode servir para um desfile de moda, que queira estar fazendo uma pré-apresentação dos seus modelos, você pode estar fazendo essas fotografias e depois gerando esses modelos 3D. Esses modelos são exportados para arquivo PDF, de facílima visualização, que mais para frente eu apresento para vocês. Então, aqui uma visão muito geral, aqui é um sítio arqueológico, tá? E tudo mais. Então, aqui a reconstrução de uma fachada de um prédio, tá? Pode ser para um registro histórico. No Brasil isso aí tem pouco valor, não tenho uma outra palavra para dizer, mas na Europa isso é feito o tempo inteiro com obras de artes, coisas do gênero. E eu gostaria de um dia ver o meu país também utilizando essas modernas técnicas para estar fazendo registro histórico dessas coisas todas. Até fico pensando, se tivessem feito esse trabalho com todos os estádios que foram reformados antes e depois, que material bacana que teríamos para estudos, né? na área de engenharia. Aqui, ó, barcos, né? Vai servir então para automóveis de uma maneira bastante ampla. Então vamos lá. Direto ao ponto. Quem acompanhou o nosso primeiro curso do Mission Plane, a gente ensinou a fazer planejamento de voo. Então aqui, dando sequência nesse curso por dentro dos VANTES, onde a gente resolveu segmentar em vários tópicos, primeiro nós ensinamos a elaborar plano de voo, e agora nós vamos ensinar como é que trabalhamos as fotos que foram obtidas pelo equipamento. Aqui foi um plano de voo que foi feito nessa região aqui, e ele vai gerar um conjunto de fotografias. Ele gera esse conjunto de foto que é registrado pela câmera. A transferência dessas fotos para o computador é muito simples, que basta a gente pegar o cartão onde se gravam as imagens da câmera e inserir no nosso computador, e ele vai estar lendo esses arquivos de forma muito simples, tá? Então aqui eu tenho o conjunto de imagem que foi obtida, tá? Qual o primeiro programa que a gente sempre recomenda ao pessoal a utilizar para poder dar os primeiros passos na questão do processamento de imagem, tá? É um programa chamado ICE, da Microsoft. Ele pode ser feito o download dele neste site aqui, tá? Ele é um programa que é gratuito, tá? Ele é free, tem nas versões 64 bits e 32, tá? É um programa pequenininho, de facílima instalação. Então, uma vez que a gente faz o download do nosso programa ICE, eu já vou poder ter ele na operação junto com aquele conjunto de fotos que eu já apresentei anteriormente. Então, esse aqui é a tela do nosso ICE. Ele vai ter a primeira opção que é para importar os dados. Eu não vou estar executando essas ações aqui, porque a gente vai acabar perdendo tempo. Eu me comprometi em não gastar nem um minuto com o processamento, porque demoram muito e a gente acaba não aproveitando o nosso tempo, tá? Então, eu vou estar pontuando as ações efetivas, tá? Então, ao abrir o ICE, ele vai me apresentar essa tela. Eu vou vir aqui na opção de importe e vou carregar todas as imagens de interesse. Uma vez que eu importei essas imagens, eu vou mandar executar o processo chamado STIT. Ele já vai pegar aquele conjunto de imagem e já gerar um mosaico para a gente, tá? Aqui são comandos onde eu posso estar rotacionando essa imagem, né? Eu posso estar dando um zoom nela para ver a qualidade que ela ficou. Acho que dá para vocês perceberem a excelência do produto final, tá? E essa imagem aqui, ela tem 13 centímetros de resolução. Altíssima qualidade. Bom, uma outra coisa que eu sempre gosto de destacar é a questão, qual é o próximo passo? É o crop. O crop é uma das funções muito importantes a respeito do imaginamento, porque, em muitos casos, a gente faz um imaginamento de uma determinada área, mas não interessa a área inteira, ou vai me interessar trabalhar com alguns pontos. Por quê? Se eu mandar exportar essa imagem aqui, na sua dimensão completa, eu vou estar gerando um arquivo monstruoso. Esses arquivos facilmente, pela resolução das imagens, eles passam de 1 giga, tá? Então, o manuseio depois fica complicado, tá? Para a gente poder estar fazendo alguma análise pontual. É lógico, se você tem tempo, tem máquina potente, gera a imagem inteira, né? E tudo bem, não sendo o caso, tem essa opção aqui do crop, tá? Onde eu posso facinho aqui, ó. Vou determinar a minha área de interesse, porque eu trabalho só com essa área que está urbanizada, né? Então, eu vou fazer a minha área de interesse,